Oi pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo eu voltei e apareci aqui novamente para trazer para vocês mais um vídeo de produto Stanley. Eu sei que é o que mais tá bombando aí no canal, que vocês gostam muito, né? Que assim, vocês consomem aí loucamente, são vídeos de produto da Stanley. Então, bora lá. Dessa vez eu trouxe, não é lançamento de modelo, mas sim lançamento de cor, tá? Eu trouxe a garrafa térmica Flip Straw, que ela tem a capacidade de 651ml. Já vou mostrar ela para vocês, mas antes disso, eu quero que vocês já deixem aquele like, se inscrevam no canal se é novo por aqui e ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para assim que eu postar vídeo novo, você receber a notificação do seu celular. E se inscreva também no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela e me siga no meu canal, tá? Para assistir mais vídeos, ficar por dentro aí de tudo. O meu canal não tem só vídeos de produto Stanley, tá gente? Gente, é vídeos de diversos temas. Tudo que às vezes acontece, é... Tudo que assim, às vezes acontece na minha vida, é... Passeio, alguma coisa, Natal, alguma coisa. Então eu sempre gravo um concurso indicado para vocês. Então no vídeo de hoje eu vim gravar esta lindeza aqui para vocês. Eu estava há muito tempo querendo esse modelo de garrafa, eu iria pegar na cor rosa, só que aí eu fiquei na dúvida, fiquei, fiquei, fiquei... Ah, e eles lançaram duas novas cores. Essa daqui que se chama Raspberry e uma verde que se chama Jade, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Olha, gente, eu fiquei louca com esse lançamento. Aí garrei, adquirir a minha, gostei muito da cor. É um roxo, sabe? Com um rosinha claro aqui em cima. Esse modelinho de garrafa, a parte de baixo dela é de inox, não é toda do material, aqui embaixo é inox. Aqui embaixo já tem as informações, né, que todo mundo conhece aí, quem tem Stanley, 650ml, Stanley, tem o site deles oficial, tudinho aqui, ó. E, bora pro vídeo. Então eu vou falar tudo que vocês precisam, informações, mostrar detalhes pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito, que eu mostro os detalhes. Nessa daqui eu consegui, essa aqui ela já vem escrito o Science, né, sim, Science, 1913, que é desde 1913, que existe a Stanley. E, dessa vez eu consegui também pegar a personalização, que eu tenho outro modelo de garrafa, que eu vou até gravar pra vocês, já tem lançamento aí um tempinho. E eu dei mole, acabei deixando pra lá, não gravei. Eu não consegui personalizar, porque quando eu comprei, eu comprei no dia do lançamento, não tava personalizando. Então, assim, a personalização, se você gostou de algum produto, quer personalizar, garanta logo seu produto, mesmo não querendo personalizar, porque esgota muito rápido as coisas da Stanley. Então, bora pro vídeo. Essa daqui está no valor de R$ 2,69, todo o site, ele parcela em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tá, mesmo não tem valor de limite pra poder parcelar, todas as compras parcelam em 12 vezes. Eles estão com frete grátis para todo o Brasil, então isso é bem legal. E o mais legal dessa garrafa é o quê? Ela promete 16 horas gelado e 45 horas com gelo. E a gente sabe que é verdade, porque a Stanley, ela, como que eu posso dizer, ela não erra, né, quando ela faz os produtos dela. Então, assim, ela não erra em serviço. A personalização, ela custa R$ 20,00, em qualquer produto, é esse valor, R$ 20,00, e eles dão, quando você personaliza algum produto, eles dão um prazo a mais de 4 dias. Mas, mesmo assim, gente, entrega muito rápido, eles enviam muito rápido, tá, mesmo personalizando. A primeira compra, se é a sua primeira compra no site da Stanley, então assim que você entra no site, às vezes aparece uma mensagem lá pra você colocar seu nome, seu e-mail, e você ganha um cupom de 10% de desconto que vai pro seu e-mail, se for a sua primeira compra no nosso site. Se não aparecer essa mensagem, você vai lá no final, lá no final do site tem alguma coisa escrito assim, cadastrar e-mail, alguma coisa, você cadastra e você vai recebendo seu e-mail. Outra coisa, se não for sua primeira compra, for, sei lá, ou várias compras que você já fez, e você quer um cupom de 10%, eu tenho comprado ultimamente e tem funcionado um cupom, tá? Eu já usei ele uma vez, funcionou, depois eu usei o cupom, tava inexistente, não deu pra usar, na verdade, e agora o cupom tá, quando eu comprei essa garrafa, gente, tava ativo, tem poucos dias. O cupom, eu vou deixar anotado aqui pra vocês na tela, é Stanley, tudo maiúsculo, tá? Stanley, underline, que é o tracinho embaixo, finalize 10. Aí tá aplicando lá 10% de desconto no... na sua compra lá no site, tá? Se não for sua primeira compra, né, e você quiser usar o cupom, ou se for sua primeira compra e você não conseguiu se cadastrar pra receber, tem esse cupom aí. Teste, se funcionar, ótimo, beleza, se não funcionar, né, ou não aí você já tem. Então, é Stanley, tudo maiúsculo, é, underline, finalize 10. Vou deixar passando aí na tela pra vocês, tá? Então, ela é assim, ela é perfeita que ela tenha alça. Gente, esses modelos, assim, de alça é muito bom, tipo assim, pra você ir pra rua ou pra você carregar, é muito prático. Essa daqui, como eu falei pra vocês, eu consegui personalizar, olha, eu coloquei o tamanho. A personalização, ela tem dois tamanhos, 5 centímetros, a letra, e de 9, que vai ficar maior. E tem várias... como que eu posso falar, gente? Esqueci a palavra. Ai, meu Deus, tem vários modelos de letra lá pra vocês, de escrita, pra vocês escolherem. Eu esqueci o nome agora. Essa daqui, gente, que eu coloquei, eu sempre pegava a Dancing Script, que ela é meio de ladinho, bem fininha. Dessa vez eu quis mudar, eu gostei bastante dessa daqui, ó. Essa daqui é a Pacífico, que eu peguei. Ela fica no modelinho diferente. E eu gosto sempre de colocar a letra maiúscula só na inicial, tá? Porque se eu colocar tudo letra maiúscula, dá diferença. Mas lá no site você consegue colocar e aparece uma garrafinha embaixo como que tá aparecendo a personalização... Como que vai ficar a sua personalização na garrafa. Então, eu gostei bastante da Pacífico. Eu achei que ficou diferente. Ficou a mais grossa, né? Destacou mais, na verdade. Então, nessa cor de garrafa, eles colocaram prata. Acredito que seja em todas. E, gente, teve gente que tava me perguntando em outros vídeos se a personalização era só por cima ou vinha aquilo... Como se fosse, assim, gravado mesmo. É gravado, tá, gente? Sai até... Você consegue ver que tá até mais fundinho que a pintura. Ó. Ó lá, tá vendo? Ó. Aqui você vê que é gravado mesmo, tá? Então, tem alcinha pra facilitar o transporte. Então, assim, fica bem legal. E aí, a alça arreia, tá, gente? Pra os dois lados. Aqui na alça tem o timbre da Stanley, que é o ursinho polar. Na frente também, todo produto tem. Vem o ursinho, vem a escrita Stanley. Aí, aqui em cima é assim, ó. Esse é o modelinho que o canudo... É de canudo, né? O canudo vem até exposto aqui em cima. Aí, você tem esse pininho aqui, mais alto, que você puxa e levanta. Aí, encosta aqui atrás pra você beber. Então, assim, é um buraquinho bem grandinho, vamos dizer assim. Então, ainda não usei, gente. Chegou essa semana a garrafa. É... Com certeza sai uma boa quantidade de água. Aí, ali, ó. Fica uma aberturinha. Tá vendo? Aqui na partezinha do silicone. Aqui tem um silicone preto. Com um furinho. Aí, o canudo tem aqui, ó. Um pininho que entra lá naquele furinho e vela. Pra quando você estiver transportando alguma coisa. Ó lá, ó. 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 Ele fecha lá e não vai vazar água, tá? Então, assim, a Stanley, ela não brinca. Não brinca em serviço mesmo. Então, ela é dessa forma, desse modelinho. De levantar o canudo. Costa aqui atrás. Mas, ainda não usei nenhum. Não tenho nenhum modelo dessa garrafa aqui. Ela veda bem ali a questão de vazamento. Vamos para a parte interna agora. Deixa eu mostrar primeiro a tampa. Então, a tampa é assim, ó. Vocês conseguem perceber que o canudo não é tão grosso, grosso, grosso. Mas é um pouquinho mais grosso. Ó. E aqui é assim, ó. 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 Toda vedada de silicone, né? Como sempre, né? O produto da Stanley é bem seguro em questão de vazamento, tá? E a parte de dentro da garrafa é assim, ó. Normal. Toda de inox. Aí é só colocar e enroscar, tá? Normal. Já teve gente também me perguntando sobre dicas, ah, de colocar algum outro produto dentro, dar cheiro e tal. O que que acontece? A garrafa da Stanley, ela é feita de aço inox, tá? É que não, assim, não deixa pegar cheiro de... nem cheiro e nem gosto na garrafa. Mas se, por exemplo, já aconteceu isso comigo, se você colocar café. Café é triste, né? Uma coisa assim, tem um cheiro realmente muito forte. Coloquei café e aí ficou com um cheiro, e assim, quando você bebeu, um gosto horrível. Porque café realmente não tem jeito. Mas aí tem uma dica super legal pra vocês, que no próprio site da Stanley é essa dica que eles dão. Pegou gosto de algum suco refrigerante, café, alguma coisa. Mas eu aconselho vocês de não usarem café. Quer de café? Compra uma só, com garrafa térmica mesmo, só pra café. Não a que você bebe outras bebidas, tá? Porque café é uma coisa, assim, bem forte, que pega mesmo, tá? Então a dica é, você vai colocar na garrafa, por exemplo, ela tem 650 ml. Metade dela você vai botar água, a outra metade você vai botar vinagre. É bom até que seja vinagre de álcool, que também não tem cheiro, né? Nada disso. Então, metade da garrafa água, metade da garrafa vinagre. Misturou, deixa passar a noite inteira ali naquela solução. No dia seguinte, lava com sabão nido. Beleza, tirou o cheiro. Eu fiz isso com a minha e deu certo, tá? Já dei essa dica aí nos comentários de outro vídeo. E o pessoal também falou que ia fazer e que gostou da dica. E é uma dica que tem no próprio site da Stani. Metade da garrafa, né? Por exemplo, a garrafa tem... Como essa? 650 ml. Eu vou botar 325 ml de água, 325 ml de álcool. Misturei, botei na garrafa, deixa passar a noite inteira ali. Se o cheiro estiver realmente muito forte, deixa passar quanto mais hora passar, melhor. Depois tirou aquela solução, lavou, vai ficar ótima, tá? E eu aconselho o vinagre de álcool, tá? Porque não tem gosto, não tem cheiro, pra poder mesmo zerar. E ficar show de bola novamente a nossa garrafa, né? O nosso produto que a gente ama aí. Mas é bem difícil pegar gosto de alguma coisa, tá, gente? Refrigerando suco, suas coisas não pegam. É porque o café realmente é uma coisa muito forte, tá? Então, assim, gente, eu gostei muito ainda, não usei ela, tá? Vai ser a primeira vez, vai... Ainda vou usar ainda a primeira vez. Ela tem essa parte aqui, ó, que tem uma rebarbazinha, que é onde você consegue segurá-la, te dar uma firmeza, que isso não escorregaria, né? O Stanley aqui é no mesmo rosinha da tampa. Então, assim, eu gostei muito da cor. Achei bem bonita esse tom de roxo, né? Com a tampa, com rosinha, bebê. Achei bem bonita mesmo. Super gostei. A verde também, tá, gente? Essa garrafa já existia, só que ela lançou duas novas cores. Essa daqui, raspberry, e a verde, que eu acho que se eu não me enganejar, a verde é bem bonita também, tá? E nessas cores, tanto na raspberry, quanto na jade, que é a verde, saiu o lançamento também de uma outra garrafa, que já tem com essas duas cores novas, tá? A outra garrafa também não é lançamento, mas tem essas duas cores novas também. Então, essas duas novas cores vieram em dois modelos de garrafa. Nessa aqui, que é a flipstraw, e numa outra lá, que eu me esqueci o nome agora. Então, assim, gente, gostei bastante. O nome deles, a personalização deles não é só pintada por cima, tá? É gravada mesmo, tá? Você vê que a letra é funda. Passando a mão, você vê que ela é gravada mesmo. Então, gente, foi esse o vídeo mostrando todos os detalhes, que eu sei que vocês adoram detalhes das garrafas, dos produtos. Realmente, né, quando a gente quer comprar, que a gente procura um conteúdo na internet, é pra saber detalhes, a gente saber como é, pra poder a gente ver se vai gostar, pra poder comprar. Ó. Aí, aqui ela tem uma alcinha, que é por onde você puxa o canudo, ó. Tá vendo? Ó, abaixei. Deixa eu botar pra cá, por causa da claridade. Aqui tem a alcinha, que eu abro o canudo. Por essa mesma alcinha, eu fecho. Aí, seguro por aqui. E é isso aí. É a minha garrafa Stoney. Então, como eu falei pra vocês, ela promete 16 horas gelado, e 45 horas com gelo. Então, assim, gente, é perfeito, né? Conforme qualquer outra garrafa Stoney. Ela é perfeita. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, se é novo por aqui, ainda não é inscrito. Me siga no meu Instagram. E, bora lá. Compartilha aí com alguém que esteja querendo comprar, ou queira saber informações sobre ela. Tá bom? Então, foi esse o vídeo. Vai lá. Se você ama a Stoney também, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu canal. termina de ver esse vídeo, vai lá no meu canal, que vocês vão ver que tem vários outros vídeos de outros produtos lá da Stoney pra vocês. Conforme eu esqueci de falar pra vocês, gente, são produtos caros, sim, né? Mas são produtos de altíssima qualidade e que realmente funcionam, né? Já testei em milhões de outras garrafas. Elas não deixam gosto, gente. Eu tinha preconceito com isso antes de ter a primeira. Ah, não quero a garrafa, assim, de alumínio, de ferro, não, porque dá gosto na água. Só dá gosto, gente. As que são de, assim, que não tem marca, porque aí elas são de alumínio. As da Stoney são de aço inox, então não deixa gosto nenhum, nenhuma bebida, nem água, nem refrigerante, nem suco, nada. Elas são perfeitas. Olha que eu só bebo água, então, assim, eu sou a maior consumidora de água, então, assim, se identificar gosto, sabe, tudinho, não deixa. Eu super indico, são produtos, ó, nota mil pra você adquirir, que vale super a pena investir, tá? Então, foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.